A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Quem quer ir? Vamos ali aos brinquedos? Olha, é ainda tão blindo Juizinho Vamos dar uma telefonia Posso, posso darte a telemóvel, mas cuidado Obrigado Nada Juiz, até já Olá Então estamos para fazer umas compras fin de semana Sabia o que eu gostava mesmo de fazer? Estava a fazer uma receita especial. Vamos fazer de especial? Sim! Você já é uma ideia? Uma receita especial. Olá, Emma! Olá! Será que ouve bem? Quer fazer uma receita de Natal especial com o seu pai? Então venha-lhe para ir! Então, meninos, estão preparados para fazer receitas de Natal mais saudáveis e divertidas? Sim! Então vamos fazer três receitas hoje. Vamos fazer duas entradas. Bonecos de neve de ovo. Vamos fazer uma salada que é o centro de mesa. E depois vamos fazer uma sobremesa. Uma árvore de Natal de fruta. O que é que acham? Vamos a isso! Vamos a isso? Bora! Tchau! 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 e fazer uma receita saudável. Ela? O que é que isso leva? Espinafes, tomate, romans e queiras-me zarela. Ah, bom, vais começar a cozinhar para mim. Ai, vais, vais. Que giro. Como é que fizeste? Então, tem ovo cozido, tomate cherry, coentros, cenoura e azeitonas. Como é que isso aconteceu? Longa história. Então, o que fizeste? Fiz uma área de Natal com divins e porque Natal não é só para comer luces, mas é para comer frutas. Então, o que é que usaste? Eu usei as bafaneras árabe, as bafaneras luces, uma bafanera estrela e as bafaneras troncos. Bye, Lucas! Vamos! Ai, mamãe, vai, vai. Olha o que é que eu ia morrer. Tchau, tchau, tchau.